No vídeo de hoje, minha namorada acordou de uma forma que ela não esperava. Rapaziada, é o seguinte, a Natália tá dormindo ali agora no quarto. Olha só, tá bem cedo e ela tá dormindo até agora. Então eu tive a brilhante ideia de fazer uma trollagem com ela, tá ligado? A trollagem é o seguinte, eu vou comprar aquelas massinhas, aquelas coisas de fazer maquiagem de Halloween, tá ligado? E vou tentar passar nela enquanto ela tá dormindo. Não sei se vai dar certo, não sei se ela vai acordar, mas se der certo, ela vai acordar de uma forma que ela nunca esperava na vida. Então eu vou só trocar de roupa, vou lá no shopping e vou comprar esse material que eu preciso. Rapaziada, cheguei aqui na loja, mano, e aqui é onde eu vou encontrar as coisas pra fazer essa trollagem com a Natália, tá ligado? O problema é que a gente tá na época de Natal. Então todas as decorações aqui são voltadas pro Natal, tá ligado? Inclusive muito legais, mano, olha isso, um ursinho natalino. Isso pra mim é o mais bonito, olha isso. Ele fica simplesmente com o trenó andando, uma neve caindo aqui de cima e é pra colocar tipo na porta de casa, tá ligado? Vários estilos de árvores de Natal aqui também, ó, vários estilos diferentes. Mas eu sinceramente prefiro a minha, tá ligado? Enfim, vamos focar no que importa. Pessoal, eu encontrei um lugar aqui que eu acho que tem as coisas que tinham na época do Halloween. Olha isso, é uma roupinha de Halloween, aqui tem umas caveirinhas, algumas coisas assim. Porque como o Halloween acabou de acabar, então algumas coisas ainda sobraram aqui. Ha, acho que eu encontrei, mano, olha isso. Em vários tipos diferentes aqui, ó, de maquiagem, tá ligado? Esse aqui é muito estranho, mano, olha isso. Pelo visto esse kit vem uma massa para caracterização. E sim, é isso que eu vou usar pra fazer a trollagem com a Natália. Eu vou passar isso aqui nela enquanto ela estiver dormindo. E quando ela acordar, com certeza vai assustar demais. Pelo menos, gente, ó, já cheguei em casa, já voltei com a minha roupa de ficar em casa. E olha o que temos aqui agora, mano. Temos aqui simplesmente agora aquela massinha, aquelas coisas de fazer maquiagem de Halloween. Inclusive tem até algumas aqui já na caixa, tá ligado? E pelo visto a Natália nem mudou de posição direito, mano. Olha isso, ela tá dormindo do mesmo jeito. Tá, agora eu quero saber como que eu vou fazer isso aqui nela sem ela acordar, tá ligado? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse negócio pra gente ver o que que tem dentro. Caraca, mano, eu tô abrindo e olha isso. Já vem direto aqui, ó, a massa pra caracterização de efeitos especiais. Inclusive é isso aqui também, que é um negócio artificial pra efeitos especiais. E um outro negocinho aqui também, que é como se fosse aquele sanguinho falso, tá ligado? Pra efeitos especiais também. Ah, e eu tava esquecendo. Vem essa pazinha, tá? Isso aqui é simplesmente pra pegar essa massinha. Eu vou precisar encher um copo com água, porque isso vai facilitar muito na hora de passar a massa, tá ligado? Quando você passa um pouquinho de água, ela começa a parecer que é a pele de verdade, tá ligado? Vocês vão entender quando eu estiver passando na Natália. Beleza, mano, coloquei aqui no quarto as coisas. Inclusive tá uma bagunça isso aqui, não reparem, tá? Natália já tá aqui do lado. E, mano, ela já tinha acordado. Só que ela acordou, tomou um banho e voltou a dormir de novo, tá ligado? Eu acho que é porque ontem à noite ela foi dormir muito tarde resolvendo algumas coisas. E acabou ficando cansada, né? Mas enfim, ó, vamos abrir isso aqui. Uh, olha isso, mano. Olha como é que vem. E aí você usa a espátula, ó, pra mexer na massinha aqui dentro. Eu vou pegar um pouquinho dessa massinha aqui, ó. Beleza, isso aqui. E agora eu não sei se eu faço no braço, se eu faço na mão ou se eu faço aqui na bochecha dela. Eu acho que eu vou fazer na bochecha, mano. Só que agora eu tenho que falar muito mais baixo porque ela não pode acordar. O bom é que a Natália tem um sono muito profundo, mano. Tá, eu vou tentar passar aqui. Olha só. Tô passando a massinha bem aqui na bochecha dela. E, mano, o problema vai ser pra espalhar porque eu não posso fazer força. Acho que essa é a hora de usar a água, ó. Eu vou molhar aqui a espátula na água. E aí agora com a massinha molhada eu consigo espalhar ela com mais facilidade. Beleza, galera. Olha o que que tá virando. Olha isso, mano. Consegui deixar aqui, ó. Como se fosse... É como se a pele dela tivesse umas bolhazinhas, tá vendo? Olha isso. Olha que estranho, mano. Só que deixar assim ela já ia assustar bastante. Mas eu não vou fazer só isso, não. Eu tive uma outra ideia. Tá, eu vou precisar pegar aqui palito de dente. Mas eu só preciso de um, mano. Não preciso de vários. Agora, mano, a ideia é basicamente fazer uns furinhos nela, tá ligado? Uns furinhos pelo menos nessa pele falsa, ó. Fazer assim, ó. Olha isso, mano. Vou fazer umas bolinhas bem abertinhas assim, ó. Eita, mexeu. Calma, 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 calma. Ainda bem. Não atrapalhou, não atrapalhou. Tá vendo a bolinha que eu fiz aqui? Agora eu vou fazer em vários pontos aqui do rostinho dela. Aqui também. Algum tempo depois. Rapaziada, olha isso. Fiz os furinhos aqui, tá ligado? Só que eu tô achando que eles ficam muito apagados. Então, eu acho que eu vou colocar uma corzinha nesses furinhos. Tá, eu vou abrir isso aqui. Eu não sei nem como é que funciona. Acho que eu vou usar o próprio palito que eu tava usando antes. Tá, a minha ideia vai ser mergulhar o palito aqui dentro. Pra sujar ele um pouquinho, tá vendo? Nossa, foi até demais. Calma. Deixa eu tirar um pouco. E com esse palitinho, mano. Eu vou simplesmente pintando aqui a parte de dentro desses furinhos, tá ligado? Olha isso, mano. Que bizarro. Não precisa ser muito, é um exagero. É só pra dar um detalhe, tá ligado? Eu confesso que eu não sou muito bom nisso. Não sou nenhum artista plástico, né? Porque esses artistas plásticos conseguem fazer umas coisas que eu não sei nem como que eles conseguem fazer isso. Mas vamos lá, vamos continuar. Colocando a tinta em vários pontinhos. Eu vou até encostar nesses, de vez em quando, ó. Pintando por dentro. Mano, olha como tá ficando. Tá estranho. Mas com certeza ela vai assustar demais quando ela acordar e ver o negócio desse. Tá, beleza. Eu acho que tá bom, tá? Tá bem estranho. Tá parecendo uma pele falsa. Tá parecendo que ela tá com umas bolhas aqui na bochecha. E umas pintinhas aqui também. Meio que com alguma coisa escura saindo, tá ligado? Eu vou acordar ela agora. Mano, eu quero saber como vai ser a reação dela. É, é... Amor. Amor? Amor? Ei. Bom dia. Cuidado, cuidado. Deixa eu te falar. Você não vai acreditar. Não, deixa eu te zoar. Deixa, meu bem. Mas tem alguma coisa estranha no seu rosto. Tem alguma coisa muito estranha no seu rosto. É sério. Se eu fosse você, eu acordava, tá? Não, não, não. Não, não passa a mão. Não passa a mão. Tem alguma coisa muito estranha. Vem cá, deixa eu te ajudar a levantar. Isso. Meu bem, não tem nada. Vai no espelho. Você vai ver se não tem nada. Você tá sentindo alguma coisa? Não. Nada? Calma, o cabelo. Ai, meu Deus. Mano do céu. O que que é isso? Tá, vai no espelho aí pra você ver. O que é isso, meu bem? Pois é. Eu não sei o que que é isso. Apareceu no seu rosto. Tem umas bolinhas, tá ligado? Não, meu bem. Tá com umas bolhas. Tá com umas bolhas. Tá estranho. Não passa a mão, não. Eu tenho que troçar agora. Você não tá sentindo nada? Não. Como que você não tá sentindo nada? O que aconteceu? Eu também não sei. Até comecei a gravar aqui pra galera. Porque tá bem estranho, tá? Bem bizarro. Amor, tá umas bolhas. Tá umas bolhas. Eu preciso ir pro médico. Não. Calma. Calma, meu bem. É só... É o que que vai acontecer. Mas olha aí. Tá estranho mesmo. Pode olhar agora. Ué, não sei. Mas você tava dormindo ali. Aí do nada começou a... Ó, a primeira surgiu. Aí eu vi. Aí eu não falei nada. Aí começou a surgir... Eu não falei nada. Eu achei que era uma coisa normal. Eu não sabia que ia ficar desse jeito. Você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. Isso pode ser um problema, tá? Se eu falar, isso pode ser um problema. Pode ser um problema. Porque era pra você estar sentindo. Você concorda? Se você não tá sentindo, será que... Meu Deus. Amor, é melhor... Tá sentindo uma coisa. Tá sentindo o quê? Ai, tô sentindo uma coceira aqui. Que isso? Sentindo coceira? Ah, é sintoma. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou ligar pro médico, tá? Um cheiro estranho, uma coceira. Como assim um cheiro estranho, uma coceira? Você já tá sentindo? Liga pro médico. Como você tá sentindo alguma coisa, gente? Tô sentindo uma coceira. Minha cabeça tá até doendo. Meu bem. Para de rir. Como assim você tá sentindo? Não tem como. Meu bem, como que não tem como? Meu rosto tá cheio de bolha. Para de fazer graça. Para de rir. Vamos pro médico agora. Tá, calma. Posso me explicar? Posso explicar? Tá estranho mesmo. Tá bem esquisito. Deixa eu encostar. Eu vou encostar e você fala que vai sentir alguma coisa, tá? Lá. Vamos lá. Ai! Que isso? Meu bem, eu tô falando sério. Você sentiu alguma coisa? Eu senti. Como que você sentiu? Só encostando o dedo? Vamos pro médico, amor. Calma, meu bem. Não dá pra gente ir agora. É sério. Tá tudo até girando. Calma, meu bem. Meu bem, ó. Faz o seguinte. Vem no espelho. Vem cá. Vem cá. Deixa eu te mostrar. Eu vou te relaxar. Vou te tranquilizar. Vem cá. Vem no espelho. Ai, amor, eu devo também. Olha ali. Olha ali. Olha no espelho. Agora, encosta você. Meu bem, não dá. Vai incomodar. Não, não vai incomodar. Pode encostar, encosta. Ai. Encostou? Não dá. Sentiu incômodo? É sério. A amor precisa ir pro médico. Tá tudo. Tá. Deixa eu ver então se eu consigo te ajudar. Pera aí. 3, 2, 1 e... Calma. Ai, ai, ai. Eita, nós, hein. Tá pomada? Saiu. Trolada. Ah, você foi trollada com maquiagem falsa. Olha isso, meu bem. Como que você falou que você tava sentindo um incômodo, meu bem, quando eu encostei o dedo? Não sei. Eu tava sentindo. Acho que era descolado. Ah, olha pra você ver como é que você... Deixou tudo aqui. Eita. Pior que eu dei mole, hein. Porque você poderia muito bem ter visto só de ver a maquiagem, né? Velho, eu achei que era pomada. Ah, meu bem. Pelo amor de Deus. O quê? Sério, me deixa dormir. Ué, deixa. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a porta, olha. Que eu vou dormir. Que saco. Ó, você me trola, você pede. Entendeu? Então isso aqui é só uma revanche de uma trollagem que você tinha feito comigo e agora eu tô fazendo com você porque você fez uma trollagem comigo. Sério, eu vou ter que tomar outro banho. Olha que coisa mais grudenta que você colocou. Ó, o pior é que não ficou tão bom, velho. Eu vou fazer um curso. Vou aprender a fazer isso melhor e vou tentar refazer essa trollagem com você. Ah, mas eu vou esperar muito tempo. Eu vou esperar um ano, dois anos pra fazer essa trollagem de novo. Eu não vou acreditar. Agora eu já sei. Meu bem, você fala isso, mas você sempre acredita, tá? Você sempre cai nas trollagens. Ah, é, meu bem? Então você pode esperar porque você sabe muito bem que eu sou ótima em maquiagem artística. E aí se um dia aparecer alguma coisa no seu rosto, pode ser eu. Ah, mas agora você falou, eu vou saber. Vamos ver, vamos ver. Eu vou esperar muito tempo. Ah, tá repetindo tudo que eu tô falando, tá? Não, não, não. Pode criar uma personalidade aí. Trollagem concluída com sucesso. Se você quer mais trollagem como essa, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, tchau